A Criada Mãe 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 Thankful Come on Come on Have a seat Have a seat Ok, let's go Hello guys What's up? This is your guy Vishnu Reddy E vocês estão fazendo o Veshnu Ready Vlogs Let's go to Papatla, Guntur So, muito, 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 muito Biketrip, literal, Kerala trip Biketrip é muito longo Aqui está o Kerala, Sarnagar, Panjaguta Rode learning, Vijayavada, Highway E aí, pronto, o Kerala, Minayala, Routla E aí, vamos lá Wow, wow, o Kerala está na Vistrom, um rider Isso é excelente É muito rápido É muito rápido Aqui estão vocês? A car que eu estou fazendo Como é? Car, car Dynamic Riders Dynamic Riders Ok Chains slip aí A lot of them A lot of them A lot of them A lot of them I don't know completely South India Zero issues A lot of them A lot of them 1.249 A lot of them So, we only have a lot of them A lot of them Here's the golden hour of the day Crazy View Bike The only Omelette Hello, just a small photo session Bike with Beautiful background I'm not sure Bye Bye Vijayvada Straight up We are going to the Vijayvada We are going to the Vijayvada We are going to the Vijayvada So, we will have to see the right The bus is going to the right The bus is going to the right Oh, that's it That's it We are going to visit We are going to mask The front and then We are going to the right And then E aí 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 O que é isso? Isso significa que esse é o próximo dia de minha trip 10 km, 22 minutos Não há nada! 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 Ah! F***! Hello, guys! What's up? This is your guy VR! And amere Chustu Naro Vishnadi Vlogs Iti next day anmata! So, 2nd intro in the same vlog! It's okay! But my name is Pandurangapuram beach! So, what is this speciality? This beach! It has a chance that you and your vehicles It has a chance that you and your vehicles And you can see that 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 So, You can see that You can see that You can see that So, That's the speed And I'll get that Okay! So, Pandurangapuram village muito obrigado amazing 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 super um um de um um aqui um 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 O que é isso? Eu não sei. Oh, f**k. Oh, f**k. Oh, f**k. Oh, f**k. O que é isso? O que é isso? Oh, wow. Amazing. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora o carro é a bike. O carro é a main. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vai ter uma direção. Ok. Vamos lá. Ok. Fáin. Muito bom. Fá. O que é que é que é que é que é que é? Há dois ter 5,000 metros de Parkour, 1,000 metros, 1,000 metros de Barro. Só que eu estou abonçando aqui no final porque eu não estou abonçando aqui. Eu nunca vou deixar de faltarreir na beach. E a melhor parte, a toda essa beechinha, a toda a vizuaredi. Vizuaredi, eu não vou te dar um prazer em casa. O que é isso? E aí Esse é o lugar de uma cidade Meu pai Eu amo Então Eu não me falo Isso é uma das melhores experiências Eu não me falo 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 Algo Como você vê? É uma visão É uma nova região De como você tem mais que eu tivesse Eu vejo muito Eu não me falo Você tem uma cidade Eu não falo E aí Eu não falo Isso é uma cidade Você perdeu Eu não perdi Porque eu não gano Não é nada Oh F*** I'm loving it Dhanish Kodi It's a great view And Aqui And Andra I love you Panduranga Pura Beach Panduranga Pura Beach Não é tão bom 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 Não tem as pessoas que eu gostei Então vai ver a lens É superbe Mua E aí E aí E aí E aí Eu tô com a bicicleta E aí E aí E aí E aí E aí A E aí E aí Como se não se ajudou no problema do puro Não está E então Eu E Eu Você E E Então Então, eu estou indo para o primeiro lugar, eu estou fazendo ANTM aqui Então, eu estou indo para a bairro para uma bicicleta aqui Aqui está, eu estou indo para 3 km, e o que eu estou indo para a bairro Depois de ir, eu estou indo para a bicicleta aqui, aqui está a bicicleta Então, o lugar é assim Eu não sei se eu vou ver aqui em algum lugar de local Eu vou tocar na vila na vila Eu não preciso não ter shoes Então, eu vou colocar na vila na vila Eu não tenho a planos de fazer isso Então eu pego em que eu vou gostar de ficar muito gostando Então, eu me esqueço de ficar com a vitoria Então, eu vou ficar com a vitoria Eu não vou ter o que eu esquecer Vitoria na vitoria Oh... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É legal O que é isso? Música Música So guys, Chou Saru Kada In this year's best view Mmeku Summer season like the Malepadu thurukadu Então, vocês estão listos da semana e aí. Então, vocês sabem a lugar de onde. Os carros são de surpresa do Suria Langa. Vocês estão me animando? Aqui você está no meio de fotos. Eu estou no meio de fotos, vídeos, real estate. Você está no meio de fora. E eu estou no meio de relaxes. Aqui você está no meio de fora. E aqui você está no meio de fora. Os dias de raras, especialmente para você, vocês já podem ter um bica pra lá no aqui e algum lugar? Se o Pápatla, Surya, o Pajrila, A Mthen besava ter que ir ao風 de Pandu Ranga e. Pronto? Eu sou, apresenta então. Eu estou muito feliz, apresenta então. Já fiz isso aqui embaixo. Não esperfo que no Pandu Ranga e tudo que é. Então então, vamos ficar adicionando o vídeo. Como faça isso? As amas, fare um vídeo e a sua amiga, Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.